É um evento voltado a toda a comunidade mesmo, um evento sem faixa etária, todo mundo pode vir, trazer toda a família que a gente vai estar recepcionando. Com uma pipoquinha, porque cinema sem pipoca não tem graça. Então é um telão gigante que a gente tem em praça pública para toda a comunidade mesmo prestigiar.